Fala rapaziada, aqui Drops está com uma novidade incrível para vocês. É claro que eu vou dar uma dica. Corre no link da descrição, utilize meu cupom ARTS e ganhe 0,55 dólar de graça. E também 5% de bônus no seu depósito. Além disso, tem a promoção de Natal e com várias promoções para vocês no site todo. Não perde tempo e corre agora mesmo para lá. Uma outra planta. Banana agora, fora de lado, fora de lado de lado. Tem a minha cross agora. Com certeza? Sim. Uma banana, outra outra. Eu tenho uma banana. Double, double. Vamos lá. Vamos lá. Sim. Oh meu Deus! Vou pegar uma arma. Aqui eu subi no boost, é certeza. Eu tenho que matar o cara que está dando cover. Preciso matar o cara que está plantando. O que você está fazendo? Ele ainda está, ok? Meu Deus! Mas é chato mesmo. Pode botar na cadeira. Não pode botar na cadeira. Então, vida. São poucas coisas que você não pode fazer quando eu estou jogando. Primeiro, não colocar o chá no meu mousepad, porque eu vou dar um flick nervoso para pegar um HS e se eu bater na xícara, não vou efetuar o disparo corretamente e vai voar água para tudo que é lado. Começou. Segunda coisa, eu não gosto que fique uma pressãozinha. Sabe aquela mão boba em cima da cadeira que puxa para trás da cadeira? Não gosto. São 18 anos jogando sem ninguém para ajudar a minha cadeira para trás. Não é agora que minha cadeira tem que ser pressionada para trás, entendeu? Chega aquele amigo seu e fala, nossa, deixa eu ver se eu jogar aí. Ele bota a mão para a cadeira e parece que descansa todo o peso dele na sua cadeira. Não! Vai descansar o peso na puta que pariu. Vai deitar na cama. Deixa eu jogar. São só essas duas coisas só. O resto é vontade. Ah, e a faca eu vou vender? Pode vender também. Esse é o de menos. Eu não ligo para a skin. Vai falar que não liga agora, mas está cheio dos azizivinhos aqui, né? É, vai falar que não liga quando eu vou vender na backskins e nunca deixar. É. Eu quero fazer uma graninha, amobiliar cada nova, comprar um uniforme novo. Porque agora eu preciso de um uniforme novo também. Ai meu Deus. Já vem o chá de novo no mousepad. Eu esqueci, eu esqueci. E eu vou te falar que tem nego mais fresco que eu, viu vida? Eu sou um dos caras mais liberais ainda. Porque eu sou do exército e tal, não ligo muito essas coisas. É real, real. Tem os caras que se pegar no mouse, é um puto. Se encostar no mouse, o cara fala, por que você encostou na porra do meu mouse? Ih, já joguei com cada cara, meu amigo. Sem ticket. Sem ticket. Sem ticket. Top de terrace. Sem ticket. Tem um tránsito, um tránsito, um está no chão. Eu vou ter um bomb. Tránsito, um outro tránsito. É bem, bom, Brin. Não perdemos eles. Não perdemos eles. Eu peguei, peguei a visão Aí ninguém consegue te ajudar, entendeu? Ah, ali eu sou o Byte, eu passo, entendi Eu passo pra azul, aí quem abre e mata, entendi Beleza Oh, meu Deus Libina, escondido Libina, velho, eu não acredito Ah, não meteu essa, velho Ah, não Mais um Não É pra stream É pra stream É pra stream É pra stream Alô, alô Estranho, cara Não, passou tudo, passou tudo Dois, dois, dois Passou dois, tem três Três no fuera Desceu o Sigrid já Tô louco Nossa, velho Ele deu um pré-fire Ele deu um pré-fire Ele deu um pré-fire Vem, velho Tá, sombra, sombra Bombi morto Tá, TD forte Mercado, vamos Mercado, passou 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 sombra já, mano Tá, L, tá, L Nada fundo Nada Batei o Sigrid baixo E B de novo Beleza, Bruna Beleza, Bruna Fundo, três fundo Três fundo Eu vou baitar pra tu, hein Pera Pera que eu tenho adiantado Caralho, o cara me cegou sem querer, velho Me cegou de novo sem querer, velho Me cegou de novo sem querer, velho Tô atacando a mãe aqui, velho Não passou ainda Passou agora Passou todo mundo Passou o impacto Boa, BT Boa, BT Beleza, BQ Aaaaaa Posso falar a parada? Posso falar a parada? Justiça seja feita Zaf Muito estranha, mano, essas Granadas Eu acho Lua, que é isso? Ah, não Dava tempo de mirar, não Caça, caça Meu deus Cês tão doido? Ai Ai Ah Eu escutei barulho no tetris E o mutado Ah Beleza Beleza Para dele Vou rodar então Liga um Liga Boa do bote Boa do bote Boa do bote Boa debaixo Calma calma espera Voltou A p**** Boa Boa garoto Nada pia Ai passou passou Bom Boa Daniel Boa Boa Daniel Tô vendo a facada ali Sim Ah Boa Boa Meu amigo Meu Meu amigo Meu amor Um saleiro invisível, jogar sal invisível na língua, você sente salgado? Tem mole, filho? Não, ei. Pega esse, tem alguma coisa? LOL. LOL! Tem bem, Liron? Tem raço rápido, cuidado, velho. Tem bem, velho. É fé? Tem bem. Ai, que susto. Sabia que se você fingir que está com um saleiro invisível jogando sal na boca, você vai sentir que a língua é salgada. Um saleiro invisível jogando sal na boca? Tipo, ultimamente tem dado muito bom jogar de terra na trem, tá ligado? E a trem sempre foi um mapa fulso. Agora eu não entendi, filho da p... Então depende muito de cada, aí dá um tempinho. Eu vou pichar, eu vou pichar! Cadê? Fiche! Tem uma mais ajuda na frente. É? Pan-feleiro. 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 Pega-se, eu tenho mal de escape. Um top B. E-box in, top B. Top B agora. Eu estou saindo daqui. Você pode sair daqui. Pan-feleiro, pan-feleiro. Você está indo até agora. Tem um, tem um, tem um, tem um. Fer, eu vou entrar e vou te falar o que eles estão, a gente vai passar, 1, 2, 3, 1 já. Ah, beleza, pera, a fonte tá. Ah, mas... Acertei, tem um miado, mano. Fio do cabrão, dai doido, oxe, filho de rapariga, é o que, homem? Filho de rapariga. Fio do cabrão, dai doido, oxe, filho de rapariga, é o que, homem? Fio do cabrão, dai doido, oxe, filho de rapariga, é o que, homem? Fio do cabrão, dai doido, oxe, filho de rapariga, é o que, homem? Fio do cabrão, dai doido, oxe, filho de rapariga, é o que, homem? Fio do cabrão, dai doido, oxe, filho de rapariga, é o que, homem? Fio do cabrão, dai doido, oxe, filho de rapariga, é o que, homem?